Minha diretoria, o Botafogo empatou em casa com o Ceará e eu vou mostrar para vocês hoje que além de empatar em casa, o Botafogo evitou ter perdido o jogo e não necessariamente o Botafogo tenha sido ali o protagonista da partida e o principal time que esteve mais perto da vitória. Eu vou colocar aqui para vocês algumas das estatísticas dessa partida. Primeiramente, vou colocar aqui o que chamam de gráfico de intensidade. A primeira tela que você tem é a intensidade, às vezes que o Botafogo chegou próximo ao gol e às vezes que o Ceará chegou próximo ao gol. Dá para ver que durante a partida, razoavelmente, foi o Ceará que teve a iniciativa e a posse de bola do jogo. Ali você tem uma ficha do jogo aqui do lado, mostrando os cartões, os momentos que aconteceu e tal. E no momento seguinte aqui eu já quero colocar para vocês a parte das estatísticas. Então, posse de bola 60% para o Ceará, 16 chutes a gol para o Ceará, grandes chances 2 para o Ceará, 1 para o Botafogo, 11 chutes do Botafogo. Na direção do gol, 5 para o Ceará, 4 para o Botafogo. Ou seja, houve um equilíbrio no jogo, não tem nada de, ah, o Botafogo arrebentou com o Ceará e não conseguiu entrar. O Botafogo fez 23 faltas, o Ceará fez 9. Tudo bem, o Ceará teve mais a bola, mas assim, não foi 80-20, né gente? Foi 60-40. Talvez não justifique dessa forma. E aí tem alguns outros dados aqui, o Botafogo troca muito pouco passe, o Ceará tocou 520, o Botafogo 340. O índice de acerto é de 84% do Ceará, 78% do time do Botafogo. Enfim, tem dados aqui o suficiente para você olhar e compreender que tem alguma coisa muito errada realmente. Parece que esse time do Botafogo está demorando um pouco demais para dar liga, né? Aquele papo que a gente, todo mundo concordava de, pô, contratou todo mundo agora? Chegou todo mundo agora? Calma aí, irmão. Tá, né? Vamos lá, vamos para outra tela aqui, que são as escalações dos times e aqui está com as notas do SofaScore, que é um site que tem uma avaliação estatística do jogo, né? Ela não está pedindo opinião de ninguém, não. Ela dá as notas de acordo com o que o jogador fez, acertou e tal, não sei o que. É um cartola mais baseado em estatísticas profissionais. Você pode perceber que o Mendoza foi o melhor jogador ali do time do Ceará, o melhor jogador do jogo. E no Botafogo, o Gatito fez um bom jogo, o Vitor Cuesta, o Lucas Fernandes e o Eduardo segundo as estatísticas. O Ceará foi um time razoavelmente um pouco mais equilibrado, né? Sem nenhum grande destaque absurdo, mas foi um pouco mais equilibrado e foi melhor do que o Botafogo. O que eu quero que vocês se atentem é o seguinte. Eu vou colocar para vocês aqui ao lado agora, a última coisa que eu quero colocar é a lista de últimos resultados do Botafogo. Então o Botafogo empata em casa com o Ceará, o Botafogo perde para o Corinthians, o Botafogo ganha em casa do Atlético Paranaense, o Botafogo perde para o Santos, o Botafogo perde para o Atlético em casa, o Botafogo perde para o América em casa e eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo perde para o Cuiabá, o Botafogo ganha do Bragantino, que teve um jogador expulso, eu não me lembro em que momento do jogo, mas teve um jogador expulso lá, toma 3x0 da Copa do Brasil lá em Minas para o América, perde o Clássico em casa para o Fluminense e conquista um resultado absolutamente surreal. Contra o Internacional, que foi um dos grandes jogos aí da temporada. O que eu queria entender, diante disso tudo que eu coloquei aqui para vocês, é o seguinte. Com qualquer outro treinador, a gente estaria vivendo esse momento de compreensão que a gente está vivendo? Nós estamos falando de um treinador que se você puxar o currículo dele, você vai ver que é um cara que também, ele tem um título cariniano no Shakhtar, o que não deve ser muito difícil. Ganhou uma série B do Campeonato Português com o Porto B e não tem mais título, ou seja, não é um cara que você tem a convicção de que você... Não, olha só, eu tenho uma puta solução aqui e por isso eu não vou abrir mão, porque eu sei o potencial gigantesco desse cara. Eu contratei o Guardiola, não é o caso. Você contratou um treinador que é uma aposta, que é um treinador razoável, não tem números expressivos e tal. E aí você dá um período para ele, você dá um tempo de não evolução para ele, que você não dá para quase ninguém. Ah, o Botafogo tem vários desfalcos, tem, o Botafogo perdeu alguns jogadores, o Botafogo ainda não conseguiu colocar em campo talvez aqueles 11 que o Botafogo imaginou quando contratou. É verdade, agora, o Botafogo também nunca teve o apoio popular de torcida que ele está tendo hoje. O Botafogo nunca teve o ambiente casa como ele está tendo hoje, pelo menos nunca nos últimos, sei lá, 20 anos. O Botafogo nunca recebeu em dia, o Botafogo nunca teve condição estrutural como hoje. Então sim, tem que se cobrar mais um pouco desse time do Botafogo do que se cobrava dos anteriores, pelo menos a parte dos jogadores. E o treinador, ele está muito excluído dessa discussão. Você pega a maior parte das discussões e diz assim, ah, mas veja bem, porque o treinador do Botafogo ainda não pôde montar o time, chegou muitos jogadores ao mesmo tempo. É fato, o Botafogo tem mais de 20 jogadores aí que chegaram entre o final do ano passado e o começo desse ano. Sem dúvida alguma é um time totalmente novo. Só que peraí, gente, não é para jogar desse jeito, não é para você tomar porrada em casa, não é para você sair da Copa do Brasil do jeito que você saiu. Qualquer time aí, Havaí, Juventude e tal, que você dá na mão de qualquer treinador num time mais ou menos, ele faz mais ou menos a mesma coisa que o Botafogo está fazendo agora e sem os jogadores e os reforços e a estrutura financeira que o Botafogo passou a ter. Então assim, eu acho que tem um momento em que vira cobrança. E esse momento talvez tenha sido hoje. O jogo de hoje, eu vi o torcedor do Botafogo, pela primeira vez é um pouco de exagero, mas eu vi o torcedor do Botafogo já meio do tipo, porra, e aí, cara, e aí? Porque eu tenho dinheiro, eu estou contratando, as coisas mudaram, eu estou brigando para não cair de novo. E uma das coisas mais intocáveis nessa discussão até hoje, principalmente midiaticamente, é o treinador. Que é, evidentemente, um gringo e a gente sabe como é que é treinador gringo no Brasil, né? Tem que ter todo... Acho que o Dorival, inclusive, no Flamengo, se naturalizou o português nos últimos meses aí, porque, pô, está ganhando. Enfim, de modo que, para ser bem prático, eu acho que já passou da hora, viu, testor? Mete o pé nesse treinador aí, cara, porque, assim, não está funcionando. E não tem nenhum grande motivo histórico e tal que a gente pode dizer. Não, confia nesse cara que esse cara é pica. Não tem isso, entendeu? Não tem. Pode ser que se torne, pode ser... Mas não é o caso, entendeu? A mentalidade europeia... Qual que é a mentalidade europeia? A mentalidade europeia é você dar uma puta de uma estrutura para o cara, você botar o salário em dia, você fazer contratações, você ter uma condição do caralho e o resultado aparecer, né? Essa é a mentalidade europeia. Essa mentalidade europeia nós não temos condição de colocar no Brasil por questões sociais, culturais, econômicas e etc. O que a gente tem no Brasil? A partir do momento que um time de futebol está ganhando em dia, está treinando estruturadinho, está jogando em casa, com o apoio da torcida... Qual é, irmão? Qual é? Não evolui nada? Está jogando o quê? Está jogando três competições? Não está. Então, assim, já deu, né? Porque nesse momento aqui, de acordo com a classificação planejada, que eu posto sempre lá no Pingback, e vocês acompanham, e ela sempre bate com o final, porque é exatamente a mesma projeção que os treinadores de futebol fazem ao começo do campeonato, o Botafogo está brigando seriamente para não cair, tá? Independente do que a tabela esteja mostrando nesse momento ali, ah, tem três pontos aqui, dois pontos ali, a tabela do Botafogo daqui pra frente, ela indica um Botafogo completamente distante de Libertadores, completamente fora de briga de título, e olhando sim pro lado de baixo da tabela, em virtude dos jogos que ele vai ter fora de casa contra grandes clubes. Então, se tem algum momento em que esse projeto Botafogo fica ameaçado por uma coisa inimaginável, que é a queda no primeiro ano, esse momento é agora, virando turno, tomando outra porrada depois de ser eliminado da Copa do Brasil, tomando outra porrada aí em casa, é uma porrada. O Ceará dominar um jogo contra você, o Ceará tendo jogado uma partida decisiva durante a semana, e você não, o Ceará vem na tua casa com torcida, com público, e ele domina o jogo, ele tem mais posse de bola, ele tem mais chance de gol, que porra é essa? Então assim, eu queria entender por que diabos esse treinador do Botafogo tem essa credencial toda. Eu puxei a capivara dele, não tem nada ali não, hein? O que é isso? O que é isso?